O que é o Gameplay RJ? Tá cheio do que Sam? Tá cheio do que? Loot, loot, loot. Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver se não é trap isso, hein? Loot! Já tem dois caras na garagem aqui, mano, mas não tenho arma. Caralho, zumbi aqui na minha cara, puta merda! Olha lá, tá vendo? Já comecei o loot aqui, ó. Estralhei. Caralho, eu tô sangrando, eu tô sangrando! Eu também. Eu não tô enxergando direito, cara. É, eu também tô sangrando, vai dar merda isso. Ô Dava, pega esse panda aí e faz umas bandagenzinhas aqui. Não, não, eu achei a bandagem, mas dá boa. Caralho, Igor, segura aí cara, tá descendo o bagulho aí. É, eu sei, só que eu não tinha bandagem então. Relaxa, relaxa que vai dar tudo certo. Caralho, sai sem arma, sem nada, mano. É porque tu é brabo, não é qualquer um. Ah é, vamos desmontar esse carro aqui? Toma aí, Sam, toma aqui essa parada aqui, deixa que eu fico na contenção. Vamos desmontar esse carro? Como é que é? Pega aqui, Sam. Desmonta, desmonta, já peguei. Pega aqui a range aqui, pega aqui a range aqui que eu vou ficar na contenção. Esse carro só tá dando iron normal. Não, DJ, pera aí, tu precisa de uma range, cara. Cadê? Tá na minha mão o range, cara. Ah tá, primeiro nível ela vai dando só metal, depois ela começa a desmontar. Ah tá. Tô olhando a casa em, tô olhando a casa Resident Evil Style, que eu sou desses. Olha aí. Eu ia ficar na contenção, que contenção de merda é essa, mano? Verdade, né? Contenção de merda mesmo, pronto, agora é uma contenção séria. Uma contenção de verdade. Uma contenção bolada, tá ligado? Agora é a contenção real. Termina o carro, DJ. Ah, tem mais? Eu pensei que ela já tinha acabado. É a ideia de desaparecer. Pô, dropa um monte de coisa o carro com a range aí. Dropa. Vitas da Rússia? Tinha que ter aberto a copa, tá ligado? Vitas, ia ser do caralho, mano. Vamo lá. Ah, a copa dá uma... Ah, a copa dá uma... Uma disciplina aí. Calma aí, Igor. Ih, cara, esse aqui é tipo igreja? Que que é esse aqui? É copa? Na Rússia? Calma aí, Igor. Calma aí, disciplina, disciplina. Calma aí, tamo aqui. A gente entrou. Cara, a gente tinha que ter uma porra da lanterna, cara. Enxergo nada. É. Tem que ter o bagulho do capacete, cara. Eu jamais ele tem. Mete o gama aí no máximo e foda-se a relatividade. Caralho, que cuzão, mano. Calma aí, calma aí. Abre isso aí que eu vou ficar daqui de olho. Olha aqui, tá cheio de luz. Obrigado, Fernando. Valeu pelas estrelas. Oxi. Scrap polímero a gente precisa, né? Uhum. Tá bom. Caralho, que susto. Tô enxergando nada, irmão. Tô no subsolo. Cuidado aí, cara. Subsolo? É, tô bem... Bem pertinho. Tem uma salona aqui. Aqui, DJ, tá aqui. O que, o que, o que? Aqui. Que lugar é esse? Igreja, é isso aí? Ah, zumbi, eles tão em cima? Parece que eles tão em cima, né? Não, tô aqui na frente. Do outro lado da parede? Aham. Cara, tem tipo um palco aqui. Que porra é essa? É estranho. Vamos detonar se isso aqui é pano. Ah, é bom que pano a gente precisa, né? Olha ali, tem um bagulho... Tem um bagulho ali no... Eita. Tem um bagulho secreto aqui atrás. Tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui. Tem zumbi aqui. Tem zumbi. Vários. Aqui, aqui, aqui. Calma aí. Mata eles aqui. Mata eles aqui. Ai, caralho. Calma aí. Eita porra. Foi só uma só. Guilherme até o maluco. O cara tão quebrando a porta ali, ó. Boa lá, c... Caralho. Caralho. Boa. Porradeiro aqui mano, calma aí, calma aí, calma aí. Não, não, espera, não é melhor matar esses zumbis do caralho? Ainda tem ainda? Tem porra. Tem. Caralho, que lugar é esse cara? Aí, os bichos tem emitério mano, tem emitério mano. Espera, 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 espera. Boa, boa, morreu o Peral. Boa. Acabou por encoste. Não, tá vivo, tá vivo. Tá vivo. Não tem outro tipo de escada? Cara, essa aqui é mais funcional né cara, e mais funcional. Caralho, tem um gabizarro, isso aqui é um conto do mal rapaz. É cara, tem emitério louco, o que porra é essa? Perto de um lugar que tem feno, traz por favor pra cá. Feno? É, pra eu colocar aqui no final do elevador, pra vocês poderem se jogar do telhado e não morrer. Entendi. E essa porta aqui mano? Cara, quem de tinque não serve pra quê? Calma galera. É, serve pra derreter e virar ferro. Ah, tá aí o loot cara. Achou o loot, tem loot aqui? Tem mais, tem mais em cima, tem um cofre aqui, tem um monte de coisa aqui. Então vamo destruir cofre, vamo fazer o que? Vamo fazer tudo. Passei de tipo de cofre, metei a mão aqui. Aí valeu quem mandou a call aí. É... Nossa senhora! Manos! O que? Ué pra mim não apareceu. Olha isso. O que? O que? E uma AK? Como é que é? Caralho AK, irado! É. Foda. Meu Deus. Assassin's Creed. Ah é, esse barro tem coisa aqui. Os caras tão falando que é uma funerária, tá de sacanagem irmão, esse bagulho aqui é o culto do diabo. É o culto do diabo cara, tá de brincadeira? Cara, você tá maluco? Como é que você quer ver com funerária porra? Olha aqui ó. Olha o tamanho dessa rolanda de pedra aqui ó. Olha aí ó. Como é que isso daqui é? Você quer bagulho de funerária rapá? Tá maluco? Bagulho aí de vela, de corpo no chão. Porra, isso aqui é coisa de gente ruim rapá. Cemitério aqui. Ô Igor, aceita aí o culto. Tá. Ô Giovanni, fala direitinho. É assim? Ô louco mano. Fala na... Aceita o meu também Giovanni. Não, tu não mandou não Giovanni, eu acho. Manda aí pô. Ó tem um... É, pra mim não tá aparecendo. É, apareceu agora. Agora apareceu. Agora apareceu. Que que tem aí Dava? Tem bagulho maneiro? Ah, tem um rifle nível 1 e um arco composto. Ó, lá em cima falaram que tem muito mais coisas cara. Então vamo lá. Vamo devagar, vamo devagar. Tá. Aqui a gente não olhou. Cara eu vou meter... Agora tem que descobrir onde é que tá isso aqui ó. Ó Dava, aqui tem uma escadona, não sei pra onde vai não. Calma aí. Ah não, tá soterrado, não dá pra passar aqui não. Beleza. Então... Dá pra levar uma tocha aqui que tá aqui. Bora. É porque? Pra não tomar... Pra não quebrar a porra do... A escada não dá... Não dá pra subir né? Não. Então vamo voltar pelo caminho. Tá de saca né jogo. Não. Pró... É aí mesmo, é aí pelo bagulho do diabo aí né? É... Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem alguma coisa enterrada aqui. Ô Dava, toma isso aqui. Ó. Que isso? Ah lanterna, aponta aqui pra eu ver onde é que eu tô... Só botar na mão? Aperto o F, é. Bota na mão, aperto o F. Caralho. E agora pra saber onde é que vai sair aquela porra do elevador? Aqui. Ué, vai cavar mesmo mano? Não vale a pena não? Não cara. E agora chat? Tem alguma coisa aí? Acho que não cara. Não sei, tô quebrando aqui. Tem uma... Acho que era uma seita aí, eles iam se matar e se enterrar direto aí. Deixa eu ver. Então não deu tempo. Como que eu vou saber? Cara, tô vendo... Os caixões tão aqui em cima mano. Como que tu vai ter aí? Não tem nada enterrado aí. Tá bom então cara. Vambora. Vai daí ô, seu puto. O santão deselegante na cara. Vamo lá, vamo lá. Que cara grosso cara. Caralho, o Giovanni chegou aqui, achei que era o diabo cara. Calma, cara. Caraca, cara. Que susto, Giovanni. Aí, essas caixinhas aqui ó. As caixinhas aqui ó. Nada aqui. Tem uma caixinha aqui ó. Pop and Peels. Caralho, que merda. Pop and Peels. Ah, tem uma estação química aqui. É, mas tá destruído. Os caras faziam drogas aqui, sabe disso né? Drogas, drogas. Vem, vem, vem ô. Funerária. Ah, eu vou, eu, eu não sei. É funerária. Eu acho que é uma funerária de fachada pode ser. Pode ser. Tá, vamo subir então? Vamo. Ó, cadê a escada agora? Que estranho mesmo. Calma aí, calma aí. Vamo destruir o, pegar o pano. Destruir esses sofás aí. Precisamos de pano, aqui tem um colchão aqui ó. Pô, vou continuar batendo lá cara, vai trincar mais. Calma aí que tem uma máquina de lavar aqui, eu vou quebrar ela. Boa. Nossa, tô entulhado demais. Tô pegando couro aqui. Vai fazer carro, cara. Fica perto das antenas. Vou tentar fazer um carro. Aí, achei a escada aqui ó. Aguenta aí, eu tô pegando, tô formando a geladeira aqui. Se quebrar, quebrou né, a gente postou de novo. Cadê a escada assim? Tinha. A puta. Não tem como pôr, não tem como pôr pra pegar o botão pra você falar com eles. Help, help, help. Meio deles. Tão não ouvindo, gente. Cadê, 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 cadê? Caralho. Caralho, muito tiro, mané. Tem mais. Embaixo? Tem mais, não. Aqui, aqui. Nossa. Caralho, deu executado. Na cara não, cara. Caralho. Também executou um amigo no chão ali, mané. Cuidado, tem um monte de porta. Ó, achei um safe aqui ó. Tá bom. Eita porra! Eles estão nas minas, mano. Caralho. Cuidado com as minas aí. Caralho, olha. Saiu. Caralho. Eles estouram as minas aí. Cuidado com as minas. Cuidado. Tem mais cuidado, pô. Pode dar mole. É bem na antena, realmente. Quem falou que era na antena aí tá dizendo parabéns. Nossa. Tu é burra, hein, Sam? Caralho. Que imbecil do caralho. Olha só. A gente precisa do Leather e do Cloth Fragment. É isso? É. O Cloth Fragment é pra fazer as bandagens boladas. Tá. O Leather é pra fazer o projeto do Sam. Tá. O Leather não é tão fácil de achar quanto o Cloth Fragment. Não. Se vê um urso aí pra lá, o bicho é nele, mano. Ele dropa o Leather pra caralho. Quem? Urso. Urso. Meu, bicho. Bicho dropa um viado aí e dá tiro nele. Caralho, fica na luz ali, dava. Na luz? Essa aqui? Olha pra mim, olha pra mim. Caralho. É um noob. Aí o bicho quebrando ali, ó. Eita, bicho pra caralho aqui. A gente tá no dia 12 aqui, ó. Cara, 2k de XP. Cuidado com mina, hein. Tem uma aqui ainda. Melhor estourar essa merda não. Caralho, eles... Uma marreta. Adoro essa marreta. Meio ruzbé, é estranho. Não se vê. Tem mais uma mina aí, cara. É, tem mais uma mina. Cuidado. Cara, é melhor estourar isso não, cara. Sai daí, sai de perto. Eu vou estourar essa merda. Sai daí, Giovanni. Sai, Giovanni. Ai, já era. Caralho, eu tomei um pouquinho. Tomei um de dano. Tá bom. Muito bom, né? Huzbé. 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 Do nada, mó silêncio. Huzbé. 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 Eu achei o dinheiro dentro do sofá. Sério? Uhum. Isso eu nunca tinha visto. Pois é. Que que é esse aqui? Algodão. Foda-se, algodão. Esse dinheiro eu vou jogar fora também. Essa merda aqui. Eu vou comer. Cara, aqui no jogo tem uma roupa de radiação. Será que... Ê! O que, cara? Tem bicho batendo aqui. Que susto, mano. Acabou essa casa? Puta pra ele. Caralho! Socorro, meu Deus! A gritadeira ruxou em mim. Ih, morreu. Vadia do caralho, mano. Caralho, então vamos lá. Vamos correr lá em casa então. Cê tá fudeu. Não, não. Tá tudo sob controle. Caralho! Onde é que vem essa puta, mano? Cara, gritaria eu, Zé. Que susto, mano. Who's bear? Vamo lá. Cara... Uhum, a gritadeira. Acabou. Vamos entrar nessa casa aqui, talvez? Bora. É a gritadeira chegando no meu cabot. Não, acabou. Ainda tem, tem, tem. Não, peraí, peraí. Ainda tem? Tem, 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 tem. Tem, 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 tem. Tem, tem. A gritadeira só pode estar de saco, apontou com o ponto BR totalmente. Caraca, eu tô escutando muito zumbi aqui na casa ainda. Que badia. Nessa casa que a gente estava? É, é. Muito. Tô aqui ainda. Tá, tô indo. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. Que tu falou que eu não achei que fosse comigo. Não, tá ligado. Tá ligado que eu vi teu vídeo lá e falou assim, não gosta de falar clã nem chamar de galera. Não, mas tu gosta de clã. Clã é maneiro, mano. Entendi. Cara, mas não tem... Aí, já, já resolveu a... Já, já tá de madrugada. Ah, já tá de madrugada. É, eu saí com loot cheio. Eu tô cheio também. Eu tô quase cheio também. A gritadeira que eles dão ovo de Páscoa, é isso? Aí, ó. As cadeiras PC Gamer aí que vocês acharem, elas tem o Leather. Tá. Pô, traz uma pra gente fazer um setup bolado aqui, gente. E as... As cadeiras de... As cadeiras de... Escritório. Você desmanchá-la. Tá em Mechanical Parts também. Ou saía, né? Ah, pô. Aí, tem um... Achei um negócio de tipo, helmet lights. É... Cara, eu preciso consertar minha range. Eu preciso do que pra isso? É, pra botar na capacete. Você precisa de um esforço de shield. É. Tá, gente, vamo... Eu vou botar... Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Não, eu vou botar lá pra casa, vai. Eu também vou botar que eu tô entulhado. É, eu também. Vamo lá. Dia 12, hein? Dia 14, bicho pega. Tá, moleque, bagulho, mas 14... Mas aqui a gente tá tranquilão, mano. Aqui a gente tá tranquilão. Será, cara? Vai subir ninguém, não. Vamo ver. A gente tem que fazer o... Lembrando que foi de edução aí. É, exato. Ô, Zero, é... Como é que faz pra... Pra subir agora nesse novo esquema aí que você fez? Não, ainda não fiz nada. Eu acabei de chegar aqui no topo, mas ainda não desci. É, tá querendo comparar com o Sandebrecht aí? O cara é muito incompetente, mané. Que loucura. Porra. Eu quis ter certeza primeiro que a gente não ia... Não ia sair destruindo as coisas quando subir. Lá, lá no Satisfactory tinha Jetpack, né, cara? É outro nível. Eu tô escutando um zumbi aqui. O Sandebrecht com 3K? Vai fazer o 3K jogar com a gente. Jogar o quê? Virgem. Com a atualização... Quando sair a atualização do Mine, nova, tu vai jogar com a gente. Caralho, tu passou aqui e não explodiu? Não, explodiu por causa de quê? E o Raiteio também. Não, acho que isso não arroda não, cara. Deixa eu ver, eu atirar uma flecha ali. Porra. Não. Ele não... Eu não sei. Ah, é a gritadeira ali, ó. Tem duas gritadeiras. Duas? Dentro? Ia. Dentro. Uma vaga grita... Tem um gordão. Ele morreu já? Cara, que porra é esse? Caralho, parece que mistura. Que mistura do cano. Geralmente esse barulho é quando algo não pode ser destruído. Ah, é por causa dos bagulho aqui do... Do Land Clang que tem aqui. A gente não pode destruir. Ah, tá. Só o jogador colocou. Caraca, tá dando muito dano com essa flecha aí, hein cara. Cara, esse Land Clang aí na verdade serve só pra multiplayer, né cara? Pra PVP. É, só pra... Não, ele serve... Então, eu não posso destruir as coisas que estão na área do Land Clang. De alguém. Muito bem. Bora. Vocês vão ver como é que vai ficar uma descida... Por onde que sobe? Que eu não lembro agora. É ali pelo outro lado. Zumbi, zumbi, zumbi. Boa. bora Brbs mesmo. a Cofela from finger! A O bama delimutar! O 가사 com aphoria com a redundant principal! Zumbi da aumento! O cofela com aburger! Tô quadrado! Tzeb olho baixo! Fанием acolador com o earnedidado! Aí o meu eu comprei parkour louco aqui, to bolado. O problema de jogar com esse mod acelerado é que daqui a pouco tudo que a gente tem que ter no máximo, muito rápido. E aí vai todo mundo ser tudo de novo. É, bom. Se tivesse a roupa tech aí do Ark ia ser do caralho. Ah, sai voando. Não, a roupa tech tunada, do mod, né, que é sinistro. Mas que medo é essa? É do Ark. Caralho, tem alguém se masturbando aqui, eu não tô aí. Opa. Que porra é essa? Que porra é essa? Ai, ai. Eu vou botar os itens aqui nessa parada aqui, ó. Tem cloth fragment, tem uma porrada de letter, tem iron, spring, mechanical parts, electrical, headlight, polímero, óleo, gasolina, tem tudo aqui do carro. Cadê o suco? Suco? Acabou? Eu te dei 50? Não, não, tá aqui, não, não, não. Eu que não, eu tô maluco. Aí perto da fogueira, perto da fogueira tem remédio e comida, gente. Remédio e comida. Precisa de mais do que pro carro aí? Vou verificar. É, duct tape, electrical parts, leather. Ó, leather, eu peguei 16, precisava de 50. Então, já reduziu bastante. Tá, eu vou lá no trader lá. Ah, é, talvez ele tenha coisa, né? Não, eu tô indo lá, eu tô indo lá. Não, 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 eu vou com ti, Hugo, eu vou com ti. O que a gente tem pra levar pra vender, ô, ô, Hugo? Cara, eu sei que tem um pouquinho de dinheiro aqui. Pera aí que eu vou pegar. É, não, tem que pegar o dinheiro pra gente usar lá. É, eu não sei onde tá, eu vou ver se eu acho. Eu upei no máximo já o bagulho do trader. Ah, o barter, ótimo. É. Ah, isso aqui dá pra vender. Falta duct tape, hardcore, cara. Tem o ouro e o rio e tem que eu dava chuva. Toma aqui também esse dinheiro aqui, ó. Joguei no chão aqui, ó. O forja de iron serve pra quê? Forja de iron você conserta a tua range. Ah! Não, forja de iron não. Não. Forja de iron é pra fazer a ferramenta. Machado de ferro, não sei o quê. Você pra consertar a range é forja de steel, se eu não me engano. Porra, a gente tem isso? Tem duct tape, hein. Vocês vão buscar duct tape? Tem, tem sim, eu coloquei. Parece uma laminazinha. Ah, achei o forja de steel. A gente precisa de um monte desse pra fazer. Porra, parece um monte de steel aqui, ó. A gente precisa de um monte de forja de steel, não é? É, é sempre bom. Já tenho, já tenho. A gente já tem? Então tá faltando o quê, exatamente? Dupt tape, mano. Dupt tape. Dupt tape, tá. Caralho, aí sim, zério. Tô levando um monte de... Mano, cada marretada que eu dou aqui tira duzentos. Essa marreta aqui é muito forte, cara. Ah... Caralho! Quê? Quase que eu dei uma marretada na tua mente, sem querer. Acho que não machuca não. Eu vou botar o feno aí no último buraquinho pra descer caindo, sacou? Uma boa ideia, uma boa ideia. Tá bom. Eu tô indo aí. Eu vou lá no trader então com o Giovanni. Tá. Será que ele tem duct tape aí? O trader? Caralho, isso aqui é 10 de caro. Ô, Giovanni, você pegou o dinheiro? Peguei, peguei. Tá com quanto aí? Caralho, eu matei em gritadeira toda hora aqui nessa porra. Só que essa... 14 mil. Caralho, 14 mil? Agora sim. Isso aqui é steel, mano. Cara, o forja de steel faz com o quê? Oi? O forja de steel faz com o quê? Com ferro na forja. Caralho! Caralho, cuidado com esse amigo vomitando aí. Ele é brilhante, cara. Eu sei, eu sei, eu sei. Caralho, galera. Na moral, o elevador todo é bloco de steel completo, mano. O que eu vou quebrar essa porra? 10 mil de vida. Caralho, eu tô com XP. Caralho. 4.344 XP que eu ganhei. Caralho, um... Um feral diferente aqui, ó. Não conhecia o seguinte, não. Caralho, aquele feral que era o feral antigo, tá ligado? Peladão. Caralho, a bala tá com medo da que eu tô ficando. Beleza. Morreu. Vamo? Bora. Sabe onde é que é? Gritadeira feral. Tem gritadeira feral, Igor? Deve ter, eu não sei. Caralho, peraí. Falava pra mim que tem 900 doll dentro do baú? Olhei pra mim, gente. É possível. Porra. Acabei de achar mais 321, eu tô aqui embaixo e eu entrego pra vocês. Tá, então pega tudo dentro do baú e dá pra gente aqui. Eu tô com muita coisa pra vender pro 3 também. É que eu tô aqui embaixo já, na real. Não, então tem mais lá em cima disso. Peraí. Acho que essa é a mensagem. Então passa pro Giovanni isso aí que você pegou, Igor. Tá. Ô Giovanni, cadê tu? Tô aqui embaixo. Tá, deixa eu ver se eu te encontro aqui. Ah, são esses 300 doll não, hein cara. 300 doll aí. Isso aqui vai demorar pra caralho. Vou fazer a escada comum aqui na parte do elevadão que tá mal no cu. Tem, tem 900 doll sim. Tá, tô indo aí. O dinheiro velho, né, que você disse. Isso, aham. Caralho. Cara, por que o meu carinha tá com... Nada. Illness. Duas horas, mano. Tu tomou porrada, zumbi? Onde que tá, Sam? Aqui ó. Pode ser isso. Pior que é duas horas aqui é duas horas real, do mundo real. Beleza. Então pode tomar um remédio, toma um remédio aí. Toma aqui, Giovanni. Tá de sacanagem, meu irmão. Que que houve? O elevador é o bloco de steel full, só que ele é o paddle. Ou seja, ele não é um bloco puro. Ele é um bloco sendo evoluído. Nossa, ele tá quebrando um tempão. Vamos quebrar, caralho. Bora, bora, bora. Cê tem um caminho aí, né? Aham. Vou fazer uma saída alternativa aqui, chat. Vai lá não. Vai tomar no copo. Precisava da bicicleta, mané. Bicicleta, será que é bicicleta? Mas a gente não vai fazer um carro, cara? Não, agora, agora. Precisava da bicicleta agora. Carro é bolado, é uma Ranger 4x4. É mesmo? É. Uhum. Calma aí, vou fazer uma parada. Eu posso fazer o seguinte, posso quebrar pra fora. Eu preciso de cola. A gente vai procurar, a gente vai ver se tem lá. É só quebrar pra fora e fazer uma escada externa. O que que eu não sei que eu faço? Eu vou com vocês ou eu fico tentando encontrar pelas casas aqui? É melhor ficar dando contra aí. Calma aí, Giovanni, Giovanni, aguenta aí. Opa. Vamo lá. Lembra dos ninhos, sempre pegar o bagulho. Beleza. Tentário total. Tá pra cá? Ih. Ai, nunca vieram aqui, isso é interessante. Vamo lá. Deixei uma sopinha de galinha. Cola faz com osso, não é osso? Caralho, 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 caralho. É, a cola é água suja, água suja de rio e osso large, large. Mas não tem, cara. Não tem o que? Osso. Ah, acabei de achar osso aqui. É só pegar dos zumbis, pô. Não, dos zumbis não. Não dropa não, mano. Não dropa. Não, não dropa, large. Calma aí, ô... Zumbi não dropa não, cara. Eu não sei, tem que farmar zumbi com o quê? Tem que farmar zumbi com o quê? Com uma faquinha ou com... Ou com... Katanazinha. Não dropa, mano. Acho que eu não dropa mesmo não. Knife, Knife. Não dropa, mano. Antique Knife. Pega de bicho então, cachorro. Tá, vamo ver. Eu acabei de matar um zumbi aqui. Não, porque eu achei uma pilha de osso no meio do caminho e peguei osso de lá. Ah, é. Essas paradas aí no chão assim dá. Não tem. Large bone, né? Possibilidade. Cara, acabei de ver que eu guardei... Ah, não. Guardei não, tá aqui. Husbear, né? Husbear puxar assim. Tô batendo um zumbi aqui com a faca e não dropa nada. Não, não dropa não. Tô no drop, tô no drop. É. Andei o Husbear louco nos amigos aqui, ó. Bora, vai. Boa sim, Greg. E aí? Tô no lado desse chão que quebra, mano. Eu quase quebrei as pernas agora. Pô, eu vi que tem um upgrade pra bota aqui. Bota uma molinha aí embaixo pra saltar, pra ficar aí mais leve, mais tranquilo. Tá falando sério é o mesmo? Sério é o mesmo, sério é o mesmo. Dá uma olhada aí só. É... Cara, que loucura. É um schematic. Os caras falaram aqui que na casa do javali tem um monte de osso. Ah, aqui tem mais osso aqui, eu vou pegar. Ah, é verdade. Casa do javali tem um monte de carne, inclusive. Mas o que que é essa casa do javali? É aquela que a gente foi, pô. A gente matou o javali do zumbi. Ah, do porco verde lá? É. Na fazendinha, não é? Ó, eu quebrei a porra da porta errada, mano. Que messio. Desculpa, clã. Tá, eu tô no caminho aqui, eu tô pegando os osso aqui. Você precisa de quantos, ó? Ah, precisa de muito. Precisa de muito, porque tem que fazer muita cola pra poder fazer muita duct tape. Mas aí, tá bom, mas aí é osso mais o que pra fazer cola? É osso e pano. É água suja. Água suja de rio. Ah, não, cola é água suja, desculpa. Isso é fácil, né? Uhum. É. É só pegar um vidrinho vazio, vai no rio e aperta o botão direito. Caralho. Eles já tão batendo nas carcaças, galera. Nossa, dei um fatality agora no zumbi. Eu quebrei o bloquinho, eu quebrei o lado errado. Perigosa de ficar rindo, sacaneando seus filha da puta. Bora. Fatality épico. O quê? O zumbi veio e tomou uma facada só na cabeça dele. Ô, louco. Nossa, que violência. Muito violenta, né, cara. Ô, Luiz Paulo, hoje não teve combat cast. Essa semana não vai ter. Eles confirmaram que não vai rolar combat cast essa semana. O gameplay do Shao Kahn vai sair já já, que eu já gravei e tal. Fala nisso, Igor, e o Playstation 5, hein? A 1060? Caralho. Curtiu não, Igor? Você não viu a inovação deles, Igor? Que eles vão ter agora um SSD. Nossa, cara. Caramba, né, cara. Essa tecnologia aí... Mano, qual o mundo que estão vivendo que vão colocar uma 1060, mano? Não, eles não falaram que vão botar 1.600. A gente não sabe. Na verdade não vai, porque é AMD, não é... Não é... É, é. É, é. Caralho, Fatality de novo. Cara, é... Eu não sei o que falar, cara. A Sony tá de sa... Achei mais um pouquinho de dinheiro, mas vocês já foram, né? Caraca, zumbi pra caralho. Caralho, é que é pra passar aqui tão... Pronto, isso aqui, is dead. Não tem nada. O Odd Wars a gente vai jogar amanhã, gente. Caralho, subi no bagulho sem querer. Mas tem mais carcaça aqui. Achei famoso porra nenhuma. Tem uma... Uma bolsa ali hoje, Giovanni. Tudo bem? Ah, eu vou lá pegar pedra pra fazer o cobblestone. Proteger aqui a parte de fora. Boa. Calma aí, tem vários zumbis aqui. Calma aí, Giovanni. Vamos matar eles aqui. Caraca, eu tô aqui. Zumbi cheio de maldade. Tem do outro lado lá. Tá bom, amor. Tudo bom. Ah, quem tiver com o Ranch aí andando, se acha pneu, pega pneu também, tá? Eu não tô com... Ainda dá pra pegar assim, ainda dá pra pegar assim. Como assim pneu, Sam? Os pneus na rua. Às vezes tem os pneus na rua. Pô, a gente passou por vários aqui, eu não sabia. Eu também não, achei que não dava mais. Mas aí usa Ranch no pneu, é isso? Isso. Tá, na volta a gente pega, a gente passou por vários. Mas qual item que vai vir? Só pra saber. O próprio pneu. Polímero. Ah, não. Ah tá. Ah, polímero a gente pegou um montão, Sam. Ah, mas pega, cara. É bom, é bom ter. Tá passando por aí mesmo. Puta merda. É, autoliga. Caralho. Não, eu vou derrubar a antena não, vai dar merda. Vai cair em cima da casa. Cadê o zumbi? Aqui é. Ah, é o grandão, é o grandão. Só um pequeno accident. Aí, quem contratou esse pedreiro aí, mano? Vai fazer merda na casa, hein. Aqui, já falei pra vocês, o serviço aqui é de qualidade. Tô ligado. Antena, sei lá. Olha aí, ó. Na moral, quem for filho da puta que colocou gasolina na... Gasolina aqui na porra do meu caixinha de comida. Fogato. Na moral. Caralho, tem um cofre louco aqui. Obrigado pela diferença aí, Henry Lopes. Pra ficar boa noite, tudo bom? Pra ficar defumado aí, ô. Porra. Botaram gasolina no barro de comida. Porra. A China aqui, ô produção. Fogato, cara. Fogato. 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 Cara, a gente tá indo o caminho certo, Giovanni. Tá, tá sim, pô. Caralho, o Giovanni não sabe nem onde é o problema. E ainda é ladrão de loot ainda, mano. Zé Lutinho. Zé Lutinho. Zé Lutinho. Zé Lutinho. Tá achando que os amigos não sabem ele. Ô louco, que é isso? Sempre Zé Lutinho fala ô louco, né cara? É, todo Zé Lutinho fala ô louco. Zé Lutinho aqui. Vai de saca. É, eu peguei bastante osso, agora só preciso de água. Águinha suja. Pô, agora que a gente tá levando um monte de osso, você fala que não quer mais osso. Você tá querendo me fuder com a minha vida também. Não, pega aí, cara. É sempre bom ter, velho. Calma aí, calma aí, Giovanni. Calma aí que tem um pneu aqui. Ah, esse aqui é nossa casa antiga, é verdade. É, moral, moral, respeita aí. Vamo organizar aqui. Então, deve ter umas paradas aí que vale a pena pegar nessa casa antiga. É, vamo ver aqui, vamo ver. Ai, peguei polímero. O que, dentro da casa lá, nos baús? É, nos baús lá, deve ter, pô. Vamo ver. Cara, tem zumbi aqui. Zumbi invadiram nossa casa, puta merda. Tem zumbi na nossa casa? Ai, tem, ai vários! Ai, caralho. Caralho, tem muitos! Ó o Giovanni, ó o Giovanni indo embora, ó. Ó o Giovanni, ó. Não, mano. Ah, casou. Cara, achei um rifle 6 aqui, moleque. Pô. Tu é brabo, mano. Caraca, os zumbi tomaram nossa casa, mané. Que putaria. Onde é que tem clay, clay? Ah, tem negão aí, pega um negão pro... É, é negão, negão, pega um negão pra mim. Entreguei aqui. Pô, negão é mó muito bom, cara. Caraca, os zumbi sacanearam a gente aqui, mané. Tomara, tá? Fiquei puto agora, hein. Não curtiu não, dislike? Não, dislike, casal... Não é porque a gente não tá mais na casa que... Olha, nossa. É verdade. É isso aí, pô. Vamo ver o que temos que presta aqui, ó. Ah, tem red light, vou pegar mais. Caralho. É verdade, chat. Obrigado, eu peguei uma steel picaxi. Pra que que serve auger? Caraba. É pra fazer buracos muito profundos, cara. Obrigado pelo bolso, cavacão. Gostoso. A pena que ela é um, mas é uma steel picaxi. Ô Sam, já que você sabe fazer bagulho com steel, faz uns... Não, mas me fala uma coisa, ô... Car battery, serve pra alguma coisa? Fé. Sim, cara, precisa disso aí. Tem... Opa, tocou o relógio aí. O remédio, é o remédio do Sam. O remédio do Sam. Calama. Essa aí foi bom, é o 3K? Electrical part precisa? Caralho. Em, electrical part precisa, galera? Precisa sempre. Precisa, precisa. Beleza. Desculpa, cara, saiu. A média do Sam chegou na hora. Ah, tem osso aqui, ó. Tá, aqui eu já vim... Polímero... Olha, tem polímero pra cacete aqui. O Brass Car Radiator a gente precisa? Cara... Acho que sim, cara. O Jota tá andando com mais de 100 balas de cada arma? Tá certo. Ah, eu tô com 200 de rifle? Caralho! Mas essas 200, 123 é da ruim. Aí, aí é foda. Essa ruim aí é pra usar nos rifles qualidade 1. É, mas é o que eu tenho mesmo. Eu tenho 4 balas de 9mm e eu tenho 59 Shotgun. É só isso que eu tenho. Manda os caras aí da sua live falando merda tomar no cu. Só isso, mano. A gente tá andando com 3 balas de cada coisa, mano. Isso é mentiroso, Sam. Caraca, calzeiro do caralho. O Igor só dá tiro. Eu não vejo usar o arco-flash nunca mais a sua bala. Giovanni também, gastou as balas de 12 que nem maluco. É por isso que não tem. Pra ficar gastando, eu não gasto. Tem pra caralho. Eu tenho 158 de 9mm entre 114 da... Caralho, os caras são... Nossa senhora. E eu andando aqui com 3 balas, mano. Ué? Cara, a gente que é caçador, porra. Tem que andar aí com o teu negocinho mesmo. Ué, você fica assimilhando aí a gente com o bicho, porra. Eu sou porradeiro. Eu não tenho medo não, cara. Eu sou porradeiro. Então pega a faca e resolve, irmão. Bora, Giovanni. Pagar não precisa de munição não. Bora, bora. Caralho, eu vou morrer, chat. Se eu cair, vocês não riem. Ah, eu caí! Caralho, foi rápido, hein. Carmo instantâneo, né? Caralho. Devia trabalhar aqui no... Bora, bora. Quebrou a perna? Quebrei de leve. Cara, compra a skill do parkour lá que tu não quebra na minha perna não. É bonzão. Meu amigo. Caralho. Tô trabalhando aqui, cara, na fachada do prédio. Só que não tem segurança. Ô prefeito! Tem segurança. Morreu? Morreu. Morreu? Por que eu tô... Esse é o arqueiro maluco, é uma só e já. Ai, ó. É o arqueiro o quê? Arqueiro maluco. É o arqueiro maluco. Mas o arqueiro maluco é o mesmo cara que é o Zé Lutinho ou não? Não, não. O arqueiro maluco sou eu, o Zé Lutinho é o... Giovanni. É o Zé Balinha. Entendi. É o Zé Flechinha, pô. Caralho. Moleque Zé Lutinho, mané. Geral curtindo o bagulho. Cara, a gente tá todo... Cara, sem sacanagem, faz o teste. Depois qualquer dia tu vê. Geral batendo no cofre, ele para antes que apertando o E pra abrir primeiro, mané. Tá moral, muito lixo, cara. Muito lixo, cara. Que moleque lixo, cara. Pô, quem que vai fazer crossbow bom pra mim? Que eu só tenho esse crossbow level 1 porcaria, mané. Faz aí o que passa. Eu também queria um crossbow bom. Caralho, outra gritaria. Também tem tudo ligado aí em cima, não tá? Tá. Cadê ela? Eu ouvi ela gritando. Como é que eu tô... Eu tô farmando esse treco aqui, Giovanni. Cara... Demorou. Não tem EPI, não tem EPI aqui, cara. Tá brabo que a empresa tá com problema. Você que não usa. Não tem EPI. Não, não vem com esse papo não. Conseguiram usar, você botou concreto. Um grito. Eu não botou concreto. Concreto, concreto. Um grito. Ó, eu vou voltar trazendo um monte de coisa. Eu acho bom servir pra um gerador. Mas tem concreto? Achei um gerador, cara. Cara, eu vou beber uma... Beber cervejinha. Aí, ó. Cerveja é bom? Cerveja dá uma chapação. Ah, eu tô doidão! Dá uma chapação. Pô, mafoa, eu queria recuperar 50% da estamina, não sei o que. Só que eu tô doidão agora. É, mas eu... Pera, tá dando notícia. Tá doidão dando tiro aí, mafoa. Não, tô matando a gritadeira. Parkour! Caralho. Mandei o parkour bolado aqui. Pô, a gritadeira spawnou quase nada, porra. Ah, não, eu vou spawnou uma galera. Aí, ó. É bom. Caralho, eu que dou um tiro de rifle na cara da gritadeira. Pra dar uma piruleta. Ai, caralho. Aí não, aí não. Aí me fodeu, aí me fodeu. Ó, já estamos no dia 12, então aqui... Deixa eu pegar uma polímero aqui. Tô pegando polímero, hein. Não sabia que chamava feral, não. A gritadeira chama feral? É. Calma aí, calma aí, Giovanni. Calma aí que eu vou... Vou passar esse aqui. Beleza. Tá. Tomou. 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 Bora. No cucuruto. Tá, eu vou ter que fazer bastante do... Como é que eu vou dar um jeito, chat? Caramba, vou te falar que é uma viagem pra chegar no... No trader agora, hein. Muito longe? É, a gente tá andando ainda. Fazer o carro já era, cara. É? Fazer uns 200. Caralho, pra construir wood frame é... DJ, tá falando pra aumentar o pack mil aí. Eu vou aumentar. Apesar de já estar quase no máximo. É, aumenta o meu aqui também. Tem alguma coisa pra vender pra ele aí, DJ? Ah, aqui... Tem um monte de coisa. Vou dropar tudo pra tu. Aqui perto do trader não dá pra gente farmar os pneus, não. Esse puto aí, ó. Eu vou dropar aqui pra tu. Vem cá, Giovanni. Não, na verdade eu não sei. É melhor tu... Tu tem coisa pra vender? Porque eu tenho muita coisa aí. Eita. Você tem coisa pra vender? Deixa eu ver que o trader tá de bom. Deixa eu ver. 3k de... 3k de... É, tem só um diamante aqui. Cara, deixa eu ver o que ele tem de bom. Cara, eu vou te falar que ele não tem muita coisa boa não, hein. Eita. Bom, como é que você faz, amigo? Tem leather, tem polímero. Ó, leather... Quanto precisa de leather, hein? Sei lá, calma... Tem seis aqui. É, eu vou dropar os trecos pra você vender, ó. Isso aqui. Beleza. Isso aqui, isso aqui. Ó, tem ouro, moleque. Tem ouro e prata pra vender. Caralho. Inxalá. Inxalá mesmo. É, acho que é isso. Inxalá. O que que significa Inxalá? Inxalá. Isso aí lá, você que é um árabe, porra? Como é que você não sabe disso? Eles tão falando do Inxalá e tão falando do Inxalá. É, por causa da... É, da novela lá. É, da novela, da novela. Do clone, porra. Do clone, porra. Não, é o do clone. Do clone, do clone. Inxalá significa se Deus quiser. Aí, pronto. Pô, isso tu sabe. Tá metendo louco, cara. É, caraca. Não, achei que vocês não sabiam o que que é. Fica falando coisa que eu não sabe o que que é. Ah, rapaz. Inxalá, Inxalá. Inxalá, Inxalá. Inxalá, Inxalá. O que que significa? Nossa, você tá na internet. 99% das pessoas na internet quando falam alguma coisa não sabem o que tá falando, cara. Como é que você... Que é... Ah, achei que meus amigos não eram desses aí, cara. Estão falando coisa que não sabem, mano. Aqui só tem... Caralho, eu só falei. Ei, caralho, o que que é isso, filha da puta? É, não dá pra eu chegar aí, não. Malak Bila... Oh, oh, oh. Matei, matei. Vendeu tudo aí? Quanto de dinheiro que deu? Tô vendendo, calma aí. E tem mais coisa aqui atrás. Eu vou fazer os upgrades aqui. Tá vendendo, hein? Tô vendendo... Ué, tá pegando o que é bom pra ele. É? Tá bom, mano. Esse jogo é o que eu falava, mano. Eu custo o máximo. Ó, tem 19 mil, pô, filha. Tá, eu preciso passar mais um leque pra comprar o Pack Mule aqui, porque minha força já tá no máximo. 19 mil, compra tudo que tem pra comprar aí, pô. Beleza, eu vou lá pegar aqui. Eu vou ver o que tem aqui. Minha perna tá doendo pra caralho aqui, mano. Caralho, meu irmão, tá chamando muita gritadeira essas paradas aí. Ó, quanto leather precisa? Ele tem leather aqui, só que eu já tô com 66. Pega os leather, pega os leather. Pega tudo? É, com quanto é custo aí. Não, leather não precisa, não precisa. Ué, não? Não, não. Não, não. Precisa de quem, então? Não é da gente pegar no sofá, mano. Não precisa comprar. Não, não, não. Não pega. Pega cloth. Pega cloth. Não pega... Não, é porque tem alguns sofás que dão... Ai, caralho. Polímero já tem bastante também? Cara, polímero, eu estou com 230. Tem, tem, tem. Ah, então... Relaxa, relaxa. Que fuder, rapá. Eu acho um pouco louco, cara, tu ficar vindo feral toda hora. Não tem munição de shotgun, não? Quando é que a gente vai começar a fazer... Poxa, tem steel, fire e axe? Tem. Tem. Ah, não sabia, não. Eu vou subir lá de novo, vou deixar as coisas, porque eu acabei encontrando uma de tralho. Tem um... Tem um martelinho 6. Ah, mas não precisa. Eu faço tudo 6, cara. Relaxa. Só pedir, mano. Se tiver a... 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 Já era. Não precisa de martelo mais, não. Ah, eu já estou com ela. O... O... Tem... Tem reperkit aí? Ah, eu não. Não, não. Tô falando que... Mas eu acho que tem lá, tem. Não, não tem. Se tiver como comprar, compra aí. Não tem esse arrombado aí, mano. Munição ele só tem de Magnum, só. Poxa, que merda. Esse trailer tá um lixo. Acho que a gente... Temos que encontrar os outros. É. É? É. O ideal é ter um carro, né? Ou algum bagulho pra gente... Vamos ouvir. Vamos fazer, cara. Vamos fazer. É pior que ele não tem nada de interessante. Então vambora. Vamos vazar. Oh my gosh. Cara, tem um zumbi atirando aqui, cara. Tem um nadão assim, Zerão? Oh my gosh. Mano. Eu sabia que eu tinha que fazer uma parede em volta antes, cara. Eu já tava prevendo a merda. Mano. Sabia que caiu só um andar. Vamos vazar. O que que aconteceu? Ai, caralho, cara. O que que houve, Zerão? Tem que ter uma parede em volta. Se não, a escada cai. Quase que o core caiu todinho aqui, mano, da escada. Você quase destruiu o hospital. É isso que você tá dizendo? Não. Eu tô falando. Quem contratou esse pedreiro aí, mano? Vai ferrar tudo. Olha só. Olha só. Você tá ok? Tenha respeito pros pedreiros aí da equipe. Que loucura. Aí, eu vou te falar, galera. Eu comprei esses skills também de... Que a fome e a sede demora mais pra baixar. Puta merda. Demora mesmo, cara. Não desce, cara. Demora mesmo, porra. A gente tá passando de nível muito rápido. O chassi tá pronto, cara. O chassi tá pronto. Falta o que? Dia 12 a gente já tem carro. Que loucura. Falta o que? Vou botar os acessórios aqui. Já vou fazer também. A gente tá levando aí polímero, osso, monte de partes. Calma aí, calma aí. Também tem um monte de coisa aqui. Cadê o arrombado? Sai, sai, mano. Ih, é chato. Jamais decepcionei nas construções. Daqui a pouco eu caí no hospital inteiro, mano. Olha só, Sam. Você não... Minha agora não, viu? Vou mandar uma... Ô, Sam! E o 700? Ai, caiu! Cachorro, cachorro, cachorro! Ih, ih! Cachorro! Caralho! Nossa, vou longe. Pera aí, como é que faz pra farmar o cachorro? Farmar com o quê? Com a faca? É, faz aqui, faz aqui, hunt, hunt. Caralho! O Giovanni tá em Malak Bilal. É Malak Bilal. Caralho, olha o que o Zero tá fazendo, cara. Tem que fazer os pneus agora. Confia, confia, confia. Caralho, eu não acredito. Só não sei muito bem o que vai sair daí. Seu tio... Será que agora eu fudei, eu desci, né? É porque... Ah não, não tem como subir. Não, não tem. É porque... Eu tava construindo tudo de wood, só que quando eu tirei o... O bloquinho pra colocar a escada, ele perdeu o sustento... É... Aqui não é Minecraft, as coisas não voam, né? É, aqui as coisas eu não voam. É. Então caiu, vou andar inteiro. Ele vai destruir o hospital, tô avisando, tá? Não vou, cara. Também acho, hein. Ah, essa é a possibilidade, hein. Cara, o que é, porra? Cara, como que uma chave inglesa extrai polímero de um pneu? Eu não sei, mas tá funcionando. Nem nem desde o passado. Caralho, o... O Davi, ele foca num uns bagulho, né, cara? Cara, ele quer um simulador de vida real esse cara. Vai vida real, né, DJ? Caralho, eu falei, não, cara. Eu acho que assim, faria mais sentido se com uma chave você tirasse polímero, não com uma chave inglesa, cara. Caralho, o Sam, ele tá flor da pele. Não, o Sam tá... é. Caralho, aí... Sempre, cara. Pegando um monte de couro aqui também. Aí, na porra do joguinho lá do Satisfact, que a gente joga junto, ele reclama que eu quero pegar as lesmas. Aí, ele só quer reclamar, cara. Eu gostei de reclamar. Caralho, o Davi, tu já jogou Civilization? Não, nunca joguei. Caralho, meu irmão. E esse jogo de Nerd Alpha? É. Na moral, aí, nem pega. Nem pega. Nem pega. É, é pior que é do estilo que tu ia curtir, com certeza. É mesmo? Mas aí, construir coisas? É, é perigoso, perigoso. Perigoso, cara. É mais do que construir coisas. Você, literalmente, leva um império da era antiga até a era moderna ou até a vitória. Não, cara, só que melhor. Não, não, não. Mais estratégico, mais fodão. É. Cara, e o Davi, você vai ficar com sacanagem, umas 3 horas só pra entender o jogo. Nossa. Mas depois que entende, porra, é de Nerd Alpha. Nem vai, nem vai, DJ, me escuta. Nem vai, nem vai. Nem vai. Nem vai, cara. Perigoso. Perigo. Nossa, pior que eu, pior que eu, eu sento vontade de jogar essa porra, cara. Civilization? Ah, no 1800 que tu vai sair agora mesmo. Esse também é desse estilo? É, valeu. Vício total, mano. Mas esse ano, sei lá o que, é do Ubisoft, né? É. Esse eu não tô ligado, não, Sam. É o mesmo estilo? É o mesmo estilo, civilization. Mas do Ubisoft, né? Ele não vai rodar. Até porque tem que abrir a porra do Uplay, né? Tá parado aí, Giovanni? Caraca, 10 minutos pra fazer essa porra, mano. De carro. Que que é? 10 minutos, cara. Ué, tudo bom. 10 minutos. Tempo real? Tempo real? Secreta? Cara, você tá fazendo um carro, né, ô? É. Nossa, não é uma parada rápida. Ele reclama mesmo de tudo. O nego tá falando que a gente inventa? Tá aí, ele realmente de fato... Ih, caralho. Inventa sim, cara. Inventa sim, cara. Inventa sim. Caralho. Take news, né? Você tava reclamando da rola do cara que é grande demais, mano? Pô, mas é uma rola do lado mesmo, cara. Tu vai falar que é uma rola média? Eu não dei triste atenção nisso, mano. É uma power rola louca, meu irmão. Aquilo ali enche duas mãos, rapaz. Power rola. Porra. Cara, mas... Como é que pode, né? Os brasileiros, cara, eles nasceram pros memes, cara. Essa nossa... O cara... O cara foi pros Estados Unidos... Virou meme... Não, ele é brasileiro, se mudou pros Estados Unidos pra ser strip, virou meme no Japão e voltou pro Brasil meme. Como é que pode, cara? Brasileiro não tem jeito isso, cara. Nasceu pra isso mesmo, não tem como. Cara, a única americana que nasceu pra meme é aquele cara de meia lá. A marca de... A marca da meia no... Com shortzinho lá. Eu não tenho a menor ideia do que tu tá falando, cara. É aquele menino lá, com short e com marca da meia lá, do bronzeado lá. Ah, aquele que tá... Que parece o Playboyzinho, né? E todo arrumadinho, com a roupinha dentro da calça. Eu tô ligado. Ah, tô ligado. Ah, tá. Tô ligado. Ô, Render, eu tô ligado. A Ubisoft te tá dando mesmo o... É... Mas ó, fique esperto, tá rolando aí um... Fake no... No Whatsapp. Beleza? É... Pra não tomar um bait aí. Em 2019, você caiu no conto do bait aí. Esse bait é bem ruim de cair, cara. Isso é péssimo. Aqueles e-mails de testamento que você é herdeiro de uma pessoa que eu não conhecia. Tipo isso. Cara, eu vou te falar que com a primeira vez que eu fui alugar uma casa, eu quase... Assim, eu não caí no bait porque eu sou carioca, tá ligado? Mas eu teria caído. Tipo, foi no... O cara tentou te dar um golpe. O cara tentou me dar um golpe pro bagulho de alugar casa. Caralho. Tá ligado? Mas assim, era bom demais pra ser verdade, né? E quando é bom demais pra ser verdade, geralmente é mesmo. E do notebook da galera lá da Nigéria que compra notebook. Esse eu não tô ligado, não. Se não, o cara entra em contato com você. Tu bota um anúncio no Mercado Livre ou em qualquer outro lugar. O cara entra em contato com você pelo e-mail. Dizendo que ele tem um filho e ele viaja, trabalha muito e não tem tempo. E ele querer comprar o teu notebook e quer pagar a vista. Só que é pra você mandar o mais rápido possível pra ele. É, Igor. E a Thaís, que eu falo das paradas do Rio e ela acha tão bizarro que ela não acredita. Eu tô ligado. Quando eu cheguei aqui pra Gabuno falando do Tropa de Elite, eles não acreditam que é aqui. Não, não. Mas assim, por exemplo... As paradas do crime é o bagulho no rabizal de tudo. Mas, por exemplo, a gente tava vendo negócio de metrô. Eu não sei porque a gente tá falando de metrô. Eu falei, cara, o metrô no Rio é um lixo. É uma linha reta. Caraca, como é que tem um porco aqui, Giovanni? É uma linha reta aí de volta. É ridículo isso. É... O metrô é um lixo. É muito pequeno. Não vai a lugar nenhum e tal. E o metrô de São Paulo é gigantesco, né? E tem trem pra... Ah, foi um negócio de trem. Eu acho que foi por causa de alguma coisa... Tava falando do jogo do Flamengo. Por causa do trem que não ia pra algum lugar e tal. Eu falo, pô, mas o trem não vai em todos os lugares do Rio. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Rio de Janeiro você vai a lugar nenhum, pra lugar nenhum. Aí mandou o meu metrô. Aí eu falo, pô, pelo menos, por exemplo, lá onde teve o Rock in Rio tem metrô, né? Ela falou, por que tem metrô na barra? Não tem metrô na nada, que você tá maluco? Não é possível. Ela foi procurar na internet. Ela viu a linha de metrô do Rio. Ela não acredita. Não é possível que é isso aqui. É uma cidade grande. É. É. Por isso que tá tudo indo embora, irmão. Não é à toa, exatamente. Não é à toa que vai acabar o metrô no pé. Vou lá no Rio, meu irmão. Não vai não. Fica aí. Bota o dinheiro. Moral. É ilógico o metrô do Rio. É ilógico. Como que tu foi escolher Curitiba ou 3K? Cara, é... Eu vim aqui visitar. Só isso. Bastou, tá ligado? Todo mundo que vai gosta, cara. Ó, voltamos pra casa. Sam, cadê tu pra te dar o bagulho? Bota no último baú na esquerda. Tá. Ô, Sam, eu fiquei uma semana na casa do Drizzy. Ah, sim. Mais 300 quilômetros pra baixo e tu tava no paraíso, né? Que tipo assim, cara, é... Nossa. Em 2017, eu tomei algumas decisões, assim... Na verdade, foram várias life changing decisions, assim, em um ano só, sabe? Mas a de vir pra cá foi, tipo, uma das melhores, tá no top. Deve ser a segunda. É, provavelmente. Bom, acho que a gente entrou no Rio de Janeiro e quebrou totalmente, gente. Ih, caraca. Na moral, eu me sinto muito melhor em São Paulo. Não dá nem pra comparar. Foda. Tá bom, voltamos pra base. Essa base aqui. Galera, o World Wars vai ser amanhã. Bom, vamos esperar aí, dia 12, dia 14, tá chegando. Música